O ministro Toffoli, os dois HCs da pauta, a vossa excelência indica adiamento, não é? Da hora, e o fato também que eu tenho que compor o TSE, o eleitoral como substituto ainda, e teria sustentação oral, os professores da Defensoria Pública ficam, então, avisados. E como se verifica a redução do quórum? É um tema que, eu vou partir para a pauta. Tomaria um tempo, uma discussão longa, como foi? É um tema similar ao do HC anterior, que tomaria, sem dúvida, um tempo muito grande, e o adiantado da hora, e o cansaço também. Obrigado, vossa excelência. O ministro Celso de Meno, a vossa excelência tem aqui, acho que é para julgamento conjunto, né? Ação direta de constitucionalidade, inadmissão de amicos, cura, pessoa física, procurador da Fazenda Nacional, são dois recursos de agravo. São três recursos, na verdade. Julgados simultaneamente. Tem mais um? São três, ministro. Eu faço o pregão. Pois não. A grava regimental, nação direta de constitucionalidade, 3396, Distrito Federal. A gravante é Nildo Fábio de Araújo. O segundo, ação agravo regimental, nação direta de constitucionalidade, 2422, Distrito Federal, vossa excelência também é o relator. A Confederação Nacional da Indústria é a parte agravante. São dois agravos, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. São dois agravantes e dois agravados, o Presidente da República e o Congresso Nacional. E o agravo regimental, nação direta de constitucionalidade, 2423, vossa excelência também é o relator, o Distrito Federal e a procedência, agravante a Confederação Nacional do Comércio e agravados, o Presidente da República e o Congresso Nacional. Sr. Presidente, no primeiro caso, trata-se de decisão que não admitiu, como amico escúria, um advogado que requeriu o seu ingresso no processo. Eu neguei dizendo que falece a pessoa física, a representatividade adequada, com base na lei e na nossa jurisprudência. E, por isso, eu proponho que seja improvido o agravo. É que, eu penso que, nesse caso, a disposição legal, prevendo que a decisão é irrecorrível. Sim, mas nós temos entendido que é recorrível com dificuldade de decisão que não admite. Que não admite. Se, por exemplo... A excelência admitiu... Eu não admiti. Eu não admiti. Então, cabe esse controle recursal por causa do problema. O que o Supremo tem dito é o seguinte, admitido a amico escúria, ele não pode recorrer contra, digamos, o ponto de embargos de declaração ao acordo. Aí nós não conhecemos. Sim, sim. Mas, por exemplo, ação é um ato do relator. Sim. Se admite ou não o terceiro, segundo a legislação, não pode recorrer contra isso. Nós construímos uma jurisprudência no sentido de permitir que aquele que pretende ser advogado, eu vou... Passa a impugnar. Não, ele não pode. Sabe, o que está acontecendo? Advogados, sedizentes, especialistas, e na matéria que vai ser julgada... Pede a intervenção com a amico escúria. Não, a minha dúvida, a minha dúvida é só... A ele é pessoa física de... A admissibilidade, a adequação do recurso, entendo que não cabe o recurso preciso. Sim, sim. Por isso, presidente, eu, peço vendo o relator, não conhece o recurso e vencido quanto a adequação, não acompanha o seu excelência e o desprevendo. Eu mencione, inclusive, para os sedentes do tribunal, dizendo que há essa possibilidade de recurso quanto à decisão que não admite alguém com a amico escúria. Só. Só. E é o caso de que se cuida. Por isso que eu estou conhecendo, mas devendo o movimento. Porque a pessoa física não dispõe da chamada representatividade adequada, como se exige, não só na doutrina, mas após o Espírito Supremo, para efeito de intervenção com a amico escúria. Agora, é só uma questão interessante, Marcelo, para o seguinte, um amigo escúria, um amigo da corte, que se sujeita a, digamos, ao luto do relator, saber se é interessante ou não a intervenção dele, né? Ele recorrer é criar uma via recursal, ele não é parte, não é custos lésios, ele quer colaborar. A corte diz, não precisa de colaboração. E ele, sim, surge contra essa nessa fala de que não queremos a colaboração. Mas aí, eu, 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 inicio, eu, eu, inicio, eu, inicio uma volta dizendo isso. Preliminarmente conheço do presente recurso de agravo, considerando, para tanto a jurisprudência do subconto tribunal, que reconhece a possibilidade de impugnação recursal por parte do terceiro, quando não admitido, nesse caso, Como a Micos Cuda, menciono a DIN 3105, ministro Peluso, foi relator, ministro Lewandowski, a DIN 3934, a grave regimental, e transcrevo também uma emenda da ministra Carlin, no plenário, a DIN 3615, que diz o seguinte, a jurisprudência desse Supremo Tribunal é assente quanto ao não cabimento de recursos interpostos por terceiros estrelos da relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, exceção apenas para impugnar a decisão de não admissibilidade de sua intervenção nos autos, que é exatamente o caso. O caso, o presidente, eu acho importante, senão nós vamos ficar abarrotados, porque, por exemplo, no recente processo objetivo, pediram a intervenção nos 11 ou 12 a meticúria. Quer dizer, a levar essa jurisprudência de lentes, inadmitidos esses supostos amigos da corte, que querem colaborar muito com a corte e não precisam, eles vão oferecer 12 recursos. A posição do ministro Marco Aurélio parece uma posição, digamos assim, que encara o Amicus Curi como ele normalmente é. Ele é convocado, ele é aceito a colaborar, se necessário for. Então, isso talvez seja uma... Na razão de si da intervenção do Amicus Curi, já no projeto do novo plano, há uma previsão de intervenção do Amicus Curi desde a primeira instância. Uma matéria muito especial, mas a decisão administrativa é irrecorrível. Não cabe recurso, porque não tem interesse na linha, na causa. Senhor presidente, eu também vou pedir venha ao ministro Celso, para acompanhar a divergência quanto ao cabimento, no sentido do voto do ministro Marco Aurélio. Senhor presidente, muito embora o preceito da 9868, se refira a despacho na decisão, que é decisão, o pronunciamento mediante o qual se admite alguém no processo, tem carga decisória. Muito embora se refira o preceito, a decisão positiva, admitindo, eu entendo que há bilateralidade. E imaginemos que é inerente ao ser humano a autoestima. E ele sempre se insistirá, vindo-se ao plenário mediante agravo, com a participação. Por isso, eu penso que o ato do relator, deferindo ou não a participação, é irrecorrível. E há um pressuposto básico da recorribilidade, que é a lesividade jurídica, o interesse jurídico. Exatamente em função dos precedentes, que o plenário, filho do plenário, não obstante a regra legal, tem reconhecido essa possibilidade. Porque, hoje em dia, aqui é evidente que essa pessoa física, um procurador da Fazenda Nacional, não dispõe de representatividade adequada para intervir com uma micoscúria. Mas poderá ocorrer uma situação em que uma certa entidade, dotada de representatividade adequada, pretenda ingressar e seja impedida. Então, eu acho que essa possibilidade de controle recursal dessa decisão, apenas quanto a isso, quanto a esse juízo negativo da admissibilidade, é que entendo viável. E reconheço que a jurisprudência da Corte, em relação a quem já foi admitido com uma micoscúria, o Supremo não tem conhecido dos embargos da declaração, por exemplo, opostos pela micoscúria, formalmente admitido, mas não tem conhecido de embargos da declaração, quando opostos a acordos emanados da Corte. Nesse caso, há vários números precedentes. Mas, em relação a esse juízo inicial, para permitir que, ao menos, o plenário controle a decisão do relator que não admite, que não admite, poderá ocorrer uma situação que tem representatividade adequada, que se justifica, que se legitima essa intervenção. Por isso que, na linha desses procedimentos do plenário, é que eu estou conhecendo, embora negando o provimento ao recurso. Normalmente, o relator conhece o recurso, mas lhe nega provimento. O ministro Marco Aurélio não conhece do recurso. Se vencido, é que também nega dar pelo improvimento. Como vota a ministra? Ah, como o relator? Fica com o relator, se vencido, na preliminar. Como vota a ministra Rosa Verde? Senhor presidente, eu entendo que a decisão do ministro Celso de Mello é tão adequada, tão correta, que eu não conheço tão bem. Então, absolutamente correta a decisão. Eu estou acompanhando, peço a venda, acompanho a divergência, entendo que não há lesividade aí no caso. O ministro Luiz Fugues antecipou o voto, o ministro Dias Toffoli também, como vota o ministro Ricardo Lewandowski. O presidente ainda está vendo, eu vou acompanhar o eminente relator, até porque estou com o excedente meu. Vossa Excelência acompanha o relator. Como vota o ministro César? Eu sou relator de um dia, não pode lá? No mesmo sentido. Como relator. Eu peço venda ao eminente relator e aos ministros que o acompanharam. Ah, perdão, ministro Gilmar Mendes. Como vota a Vossa Excelência? Eu também entendo. Eu, na verdade, devo até confessar um déficit de conhecimento, porque não estava a parte dessa jurisprudência do tribunal a propósito da temática. Estava informado ainda da versão que consta do texto legal. Deve ter faltado essa aula. que sugeria que não houvesse a possibilidade de recurso. Mas, obviamente, que pode ocorrer, como muito bem apontou o relator, o interesse no exame da matéria por parte do... do papel inário, entender que é necessário ampliar essa audiência. no modo que eu também, acho que saúdo a evolução... Agora, Vossa Excelência não perdeu a aula. É que, focadamente, eu acho que essa matéria nunca foi discutida. Só um adjetamento. Eu estava com a informação. De lésbico, eu dizia até nos comentários que era necessário evoluir. Não, não, eu, a gente até importou porque essa jurisprudência, ela não vai estar nascendo. Não vai estar nascendo, Vossa Excelência. Não vai estar nascendo, Vossa Excelência, mas eu vou dar um aditamento para que fique constando as notas taquigráficas. Nesse sistema recursal, o recurso é bilateral. Não posso interpretar um preceito apontando que somente aquele que tem definido o pedido, né, conta com o recurso. Uma das partes, um dos envolvidos no processo pode ter interesse em impugnar a participação de um terceiro. Por isso é que eu entaro o dispositivo da 9868 como linear. Ou seja, a decisão do relator é uma decisão soberana. Então, há gravos não conhecidos. Eu tenho a presença de que a lei fala que o juiz dispõe de poder. O juiz poderá ouvir isso? O que é? Dispõe a ação do resultado. Há gravos não conhecidos, vencidos os ministros Celso Dumelo, relator, Gilmar Mendes e César Peluso. Então, alterou-se radicalmente a jurisprudência. Também o ministro Lewandowski segue o relator. Isso, o ministro Lewandowski, vencido. Eu anunciei, são quatro votos. Ministro Peluso, ministro Lewandowski, ministro Gilmar Mendes e ministro Celso Dumelo. Então, a V. Exª não conhece. Não conheço. Então, o Supremo hoje está revendo a sua orientação jurisprudencial e estabelecendo... Não, deu 100 para 4. Não, falta dois votos para alterar 6 a 5. Claro. Não temos que aguardar? Não, tem como para deliberação. Eu sugeriria que aguardássemos para concluir esse julgamento. Nós estamos no bem dos dois ministros. Nós estamos no bem dos dois ministros. O que é o presidente Lewandowski, que não está presente, é relatora de um outro caso em que conhece do recurso, conhece do recurso e admite a possibilidade de aquele que pretende ingressar com uma micoscúria suscitar perante o plenário o controle recursal da decisão do relator. Há um consenso em aguardar os outros ministros e o resultado é proclamado apenas provisoriamente. Afirmar isso é extremamente importante. Nós estaremos realmente revendo a orientação e negando ao que pretendem a ser com a micoscúria a possibilidade de recorrer. Não é mesmo? Então, quer dizer, proclamando-se apenas provisoriamente e aguarda os outros. E os outros são engaminhados a quem? Ministra Carmen Lúcia? Ministra Carmen pela ordem. Sim, exatamente. E a matéria realmente merece uma segunda reflexão. Porque o Instituto Amico Escuro é um instituto bem-fazenjo e tem trazido uma grande colaboração à Corte. É verdade. E é uma singularidade hoje muito destacada, inclusive nos estudos de procedimento constitucional. Exato, sem dúvida nenhuma. Essa pluralização, esse o controle dessa decisão importante que muitas vezes o relator pode equivocar-se e negar essa representatividade adequada. É bom a discutir. É bom a discutir. E, de fato, hoje se inscreve no rol daquele valor ou dos valores do pluralismo, não é? É o da diversidade cultural, genérica e do pluralismo político especificamente. Sem dúvida que a participação do Amico Escuro é um fator de legitimidade até das nossas decisões. É bom voltarmos a discutir isso com mais detença. Então, o resultado foi proclamado provisoriamente. Obrigado. Início Marmendes. Dentro dessa lista, se a V. Exª tem os itens 2 e 3, são agravos regimentais também, ações diretas, julgamento conjunto, é da lista 1, lembra-se? Quem já chamou o item 1? Então, vamos ao item 2. São esses aqui. Por favor, V. Exª acompanha o pregão. Pois não. Embargo e declaração. Não, não, não. São agravos regimentais da lista 1. Agravos... Não, não há, né? Acho que eu passei para a V. Exª. São os itens 2 e 3 da lista 1. Nós chamamos o item 1. Agora, na lista número 1. E agora, dois itens 2 e 3 na lista 1. Então, a V. Exª inclusive já proibiu. São os agravos regimentais na V. 24 e 22. Então, nós julgamos apenas o número 1 da lista já pregoada. Isso. Então, vamos ao número 2, que já foi pregoado. E ao número 3 também, que você já foi pregoado. Também já foi pregoado. Ambos são agravos regimentais. Eu estou negando o provimento a eles, Sr. Presidente. Na verdade, são ações diretas em que não houve impugnação de todo o complexo normativo, havendo uma relação de essencial dependência entre as novas impugnadas e aquelas outras que deixaram de ser. E também, deduziu-se, na verdade, de modo absolutamente impócrulo, em sede de controle abstrato, a defesa de direitos individuais e concretos. E nós temos o indivíduo que isso é inadmissível em sede de controle concentrada de constitucionalidade. A douta Procuradoria-Geral da República, pronunciando-se, nesses casos, manifestou-se pelo improvimento desses recursos de agravo. E eu, nessa linha, Sr. Presidente, estou negando o provimento aos recursos de agravo. Consulto plenário, decisão humana pelo improvimento dos agravos. Do item 2, do agravo. É o do número 2422. Isso aí, na verdade, são dois agravos. Então, seria o plenário, o pleno por votação humana, o primeiro ao provimento aos, plural, aos recursos de agravo. O primeiro é na ação direta 2423. E é o primeiro? Na ação direta 2422. Na 2422. Nossa Senhora negou o provimento, o que faz também quanto ao agravo na ação direta 2423. Exatamente. Só que na ação 2423 há um só agravo. E na ação direta 2422 há dois agravos. Então, apenas a proclamação. Quer dizer, no caso da ação direta 2422, seria o pleno por votação humana, negou o provimento aos... Há dois agravantes aqui, né? Aos recursos de agravo, nos termos do voto relator. E na ação direta 2423, seria o provimento ao agravo. Ao agravo. Muito bem. Ouço ainda uma vez o plenário, decisão inânime, nos termos do voto relator. Obrigado. Ministro Ricardo Lewandowski, lista número 1, Embargo de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo de instrumento. Sr. Presidente, eu estou rejeitando os embargos de declaração, primeiro porque estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. Esse é o número 1, o agravo 484256. E, além disso, não houve a comprovação do preparo recursal no ato da interposição de desembargo de divergência. Então, isso atrai a pena de deserção. E nos termos, a justiça desta corte, tendo em conta o caráter propelatório de desembargo de declaração, fixo multa nos termos do artigo 538, pago fundo do CPC. Então, eu estou rejeitando desembargos, fixando multa. O nome do relator, rejeito desembargos com aplicação de multa, consulta o plenário, decisão não. O número 2, ministro Lovandófus, item 2 da lista, número 1. Aqui, senhor presidente, é o 649113. Nesse caso, senhor presidente, também estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. E, na espécie, o embargante sequer apontou onde estaria a obscuridade, contradição e ambição. Estou rejeitando. O embargante é Virgulino Coresme Sanches, embargado é o INSS. De acordo. Então, vossa excelência, rejeito os embargos. Exatamente. Consulto plenário, embargos rejeitados nos termos do voto do relator. E a número 3, o item de número 3 da lista, número 1. Embargo de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, no recurso extraordinário. Aqui, senhor presidente, o embargante é Café Norte, é se há importadora ou exportadora. Eu estou, primeiramente, assentando que estão ausentes os pressupostos dos embargos. Em segundo lugar, eu estou assentando do que ficou expressamente consignado da decisão embargada, que não há dissídio entre acordo impugnado por desembargo de divergência e aquele indicado como paradigma, porque se apoiaram em fundamentos diversos ambos os acordos. Então, eu estou rejeitando o desembargo de declaração. Rejeitados os embargos, é como o voto eminente relator, decisão unânime. Ainda com vossa excelência, o ministro Ricardo Lewandowski apregou para julgamento a lista número 2. Embargos de declaração e embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. O item de número 1 da lista número 2 tem como embargante a Sadia S.A. e como embargado o Estado do Paraná. Senhor presidente, em primeiro lugar, estou recebendo os embargos de declaração como agravo regimental porque foram opostos de decisão monocrática. Eu estou negando o provimento aos embargos, no caso, ao agravo, os embargos convertidos em agravo, porque, neste caso, nos embargos de divergência que eu não admiti, não foi realizado o adequado preparo. Muito bem. então, embargos recebidos como agravo regimental a que se nega para o momento. O ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão. O ministro Marco Aurélio vencido na conversão tão somente. É a proclamação do resultado. O inciso de número 2 da lista número 2 de V. Exª. Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Aqui, Sr. Presidente, em primeiro lugar, o agravo regimental não impugnou os fundamentos da adição agravada, o que atrai a incidência da súmula 283 desta Corte. E, depois, há outros argumentos que eu estou aduzindo, dentre eles, que não são cabíveis de divergência contra a corda proferida em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado. E ainda outros, mas em suma, Sr. Presidente, apenas por este já penso que já são suficientes estes argumentos para negar provimento ao agravo. V. Exª nega provimento ao agravo. Do extraordinário. Não, não, não. Mesmo com a roupagem de agravo de instrumento e, posteriormente, com o agravo regimental. Porque, quando há em si o julgamento do extraordinário, ainda que a decisão da turma tenha sido formalizada por força de um agravo regimental, eu admito os embargos, mas não é o caso. não, 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 não. Não, não, não. A também, presidente, o relator do agravo três processos. O primeiro, o embargo de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no segundo, agravo regimental, no agravo de instrumento. Pernambuco é 742-431. O agravante é Ana Maria da Almeida Leite e o agravado é o estado de Pernambuco. Eu posso ler todos, os outros dois. Embargo de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário, 590-406-Santa-Catarina. O embargante é o Banco do Brasil S.A., sucessor do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., BESC. Embargado é Odilo Bach. Embargos de declaração no agravo regimental, na reclamação 11635, Paraná. Embargante, Gasparzinho Imobiliária e Construtura Limitada. Embargado, João Henrique Vairite, e interessado, Superior Tribunal de Justiça. Sr. Presidente, eu estou rejeitando todos esses embargos de declaração opostos a acordos emanados do Pleno do Supremo Tribunal que decidiram e examinaram a controvérsia em toda a sua extensão e não correndo quanto a tais acordos do Plenário qualquer pressuposto de embargabilidade. Então, embargos rejeitados por ter. Alegados por V. Exª. Consulto plenário, decisão unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, lista de agravos regimentais em mandados de injunção. Agravo regimental em mandados de injunção. Um, dois, três, são três. Primeiro, agravante Francisco Janilson Pinheiro, agravado Presidente da República, Congresso Nacional e Companhia Vale do Rio Doce. Segundo, o inciso dois da lista. Agravante Hélio da Silva Lundes, agravado Presidente da República, assim como Congresso Nacional e a Vale S.A. Número três, agravante Marisete Silva Machado, agravado Presidente da República. Mais de um agravado, porque também figuram Congresso Nacional e a Light. Sr. Presidente, adiantando o voto, eu estou negando o movimento aos agravos, porque é a orientação da Suprema Corte no sentido da prejudicialidade do mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora, que a época do ajuizamento do mandado de injunção não existia. E, no caso, havia uma alegada omissão da norma regulamentadora do artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Mas houve a superveniência da lei 12.506 de 2011, então, assentei a perda de objeto, no caso. Então, V. Exª, é bisco. É, e improvei todos os agravos. Consulto plenário, é a proclamação do resultado. Ministro Dias Toffoli, agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental no recurso extraordinário 352-979, agravante cautabiano veículos SA e agravado o Estado de São Paulo. Sr. Presidente, mostram-se incabíveis em baixo de divergência quando não há diversidade de interpretação de uma mesma norma constitucional. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam. e tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem. Nos termos do 332 do Regimento Interno, desta corte, decisão proferida em conformidade com a pacífica jurisprudência do STF não pode ser alterada por meio de embargos de divergência. Nego provimento ao agravo. Agravo improvido nos termos do voto do relator. Decisão, Danilo. Horário. O último processo que trago a julgamento tendo em conta a proximidade horária da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, trago a julgamento o agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário, 6, retificando, 563-588. Agravante é Pactum, consultoria empresarial limitada e agravada Amadeu Rossi, S.A. Metalúrgica e munições. Trata-se do mesmo que relatei em relação ao caso anterior. É a mesma hipótese, na admissibilidade e na razão para aquela do agravo. Nego provimento ao agravo. Eu agradeço a presença de todos, especialmente dos senhores ministros, do Procurador-Geral da República e declaro encerrada esta sessão extraordinária.